Olha, vamos conhecer o trabalho da artesã Regina Silva com a produção de laços. Ela faz um trabalho maravilhoso e a gente quer mostrar a história dela com o nosso querido repórter Zan. Os laços bordados foram a forma que a ex-babá Regina Silva encontrou para inicialmente ter uma renda extra e que agora se tornou produto do próprio negócio. Em 2022 eu casei, engravidei e curti minha licença. E aí eu tive a ideia de fazer os laços. No início eu fiz os laços de fita, mas não deu muito certo. E aí eu me encantei pelos laços de linho bordados. E aí eu comecei a assistir vídeos, me inscrevi em alguns cursos online. Os laços são acessórios que estão literalmente na cabeça das meninas. E os bordados são um grande diferencial dos laços feitos pela Regina. Além dos laços, a artesã faz bordados que vão parar em tiaras, presilhas e até brincos e anéis. Primeiro são feitos os bordados, em seguida colocados nos acessórios. Para a Regina, o bordado é a parte mais difícil e delicada de fazer. Primeiro eu pego o tecido, no tamanho certo que eu vou querer. No caso aqui vai ser um P. Passo ferro, vai ficar tudo certinho. Aqui vai ser um laço gravata. Eu vou fazer um desenho, vou fazer só uma rosa. Essa caneta aqui chama caneta mágica ou fantasminha, porque quando a gente passa o ferro, né, o secador, ela vai sair, né. Vou fazer aqui uma rosinha vermelha. Eu peguei aqui a linha de meada. Aí a gente vai fazendo até cobrir as, essas pontinhas aqui, para a rosa ficar perfeita. E aí eu vou dobrar, eu vou montar ele. A gente tem a opção também de costurar, mas a cola também fica ótima. Aí eu vou pegar uma linha com um pontinho, ó, dá um nozinho na pontinha. E eu vou fazer seis pontinhos, ó, dá seis pontinhos, bem no meio. Você também pode fazer assim, que aí você pode marcar e saber exatamente o local dos pontinhos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aí você já pode ir dando arrumadinho. E aí você vai dar as voltinhas. E a gente vai colar aqui o... o miolinho para fazer o acabamento. Antes de montar é só passar o ferro. É ideal passar o ferro por trás, não por cima do bordado, né, para não danificar o bordado. E aí a gente coloca na parede. Hoje o João está com quatro meses. E é a ele e aos laços bordados a dedicação integral da Regina. Os laços bordados variam de preço. Dependem do tamanho do bordado e também do tamanho do acessório. Regina, eu te pergunto, o lucro que vem dos laços bordados vale a pena? Sim, vale a pena, sim. Lembrando que se você se dedicar muito, né, e fazer um produto de boa qualidade, então ninguém vai se negar, né, a pagar assim por um produto tão lindo, né, e feito com muito amor. E é lindo, né, de se ver. Então realmente vale a pena. A artesã divulga e vende os produtos nas redes sociais. Em breve vai participar das feirinhas que acontecem na cidade. Eu criei, né, o Instagram, Lacerata, e lá eu posto, né, todos os vídeos. E lá tem um link, né, que você vai direto para o WhatsApp, né, da Lacerata. Que bom, né, que trabalho maravilhoso. Parabéns a você, meu amor, trabalhe, trabalhe, trabalhe. Deus ajuda quem trabalha. A gente fica extremamente feliz dessas mulheres guerreiras que nós temos dentro do nosso estado. E a gente fica extremamente feliz.